O que que eu fiz aqui? Essa aqui é a nossa biblioteca GoFN e a gente acabou que implementou uma função nova que é esse GROUP BY Qual que é a ideia dessa função? É eu conseguir agrupar linhas do meu slice que atendam a algum critério Então no caso aqui o que que eu fiz? Eu quero agrupar as linhas aonde o nome e o preço vão ser iguais Então eu crio uma key, esse aqui é uma key e ele vai comparar essa aqui e vai agrupar para mim essas linhas Então vamos ver na prática, vamos botar esse mesmo exemplo aqui na prática e a gente entender um pouco como esse cara funciona Então eu estou aqui, vou criar uma pasta de GoFN, vou abrir aqui o nosso editor Então não tem nada aqui na nossa pasta por enquanto Então o que que eu fiz? Nesse outro terminal aqui eu vou instalar o nosso pacote Então eu dou um GoGet e vou instalar então aqui o pacote do GoFN Opa, faltou um GoModInit Então dou um GoModInit aqui E agora sim instala o nosso pacote Beleza? Instalei o nosso pacote, vou voltar aqui para o nosso terminal Então aqui eu vou criar o meu mine.go Beleza? Beleza? E o que que eu vou fazer aqui? Primeiro a gente vai importar aqui os pacotes que eu vou precisar Ou posso tentar importar, tá? Como eu estou dando o BetterVin, ele vai acabar colocando isso para a gente Vou criar aqui o type itens Esse cara aqui vai ter Pode pôr aqui ó Name que é do tipo String Vamos pôr Price do tipo float Vamos pôr também Descrição Description do tipo String E vamos colocar aqui a quantidade Um QTY que é do tipo int Beleza Agora o que que eu vou fazer? Vou criar aqui A slice Ou Array Que nós vamos estar usando o nosso grupo Então Itens Vai ser igual a um Array de Itens E aqui eu vou colocar alguns itens, né? Vamos colocar uns valores Deixa eu pegar um Um que eu tenho aqui já Do jeito que é mais fácil para a gente Opa, não foi? Então Esse aqui são nossos itens Mais Eu tenho Não tem porque ter mais que isso Então aqui ó Eu tenho o name, o price e a quantidade Perceba que esse item 4 Ele repetiu O que que não repetiu dele? Repetiu O nome e o preço E a descrição A quantidade A quantidade A quantidade A quantidade dele está diferente Só que eu quero juntar Todos que tenham Só o mesmo nome E o mesmo preço Pra gente ver quantos que tem Então eu vou colocar aqui ó Vamos ver a chamada Grouped E falo que esse cara Vai ser igual Array Então vamos chamar o nosso modo De Array Ponto Groupby Como esse cara funciona? Eu vou passar para ele os itens E vou passar para ele a função Que vai retornar para a gente A nossa aqui Então qual que é aqui Que eu quero fazer aqui? Então eu vou dar aqui ó Fmt.sprint Nesse cara Eu vou passar Uma string E vou passar Um valor Vai ser o nosso nome E o nosso preço Então ele tem que retornar Apenas 4 registros Retornar mais que isso Porque é a nossa função Errada Aqui eu vou colocar assim ó C len Put diferente de 4 Ele vai dar Uma mensagem erro Então eu vou dar aqui ó Fmt .println Error E vou colocar aqui O tamanho Do grupo Tá? Se correr tudo certo Eu dou um fmt .println E vou falar O tamanho do grupo só Então basicamente é isso aqui tá? Como que eu vou rodar esse cara Pra ver se deu certo? Então eu vou dar o nosso terminal aqui Do Go Run Ele mostrou ali o map né? Ele caiu aqui embaixo ó A gente tem que dar um lenho aqui Tá falando bonitinho Beleza Então vamos rodar agora Então 4 Se ele quer 4 É porque O nosso filtro Funcionou tá? Ah Digamos que ele Filtre errado aqui Ele dá mais Do que 4 Se a gente colocar Pra ele filtrar Pela quantidade Nesse caso ele dá errado Por quê? Porque ele não tem como ele agrupar a quantidade Não tem quantidades iguais ali Pra ele agrupar Então ó lá ó Erro 6 Por quê? Porque ele não tem quantidade Pra ele poder agrupar Beleza? Pelo preço Como a gente tem preços iguais ali Ele deu 4 Certinho Beleza? Bem pessoal Então essa aqui é a função nova Da nossa biblioteca GoFn Espero que vocês tenham gostado E aguardem mais sugestões De novas funções Pra gente poder utilizar Manipulação de slices Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo